O Superior Tribunal de Justiça decide que processo da operação acrônimo contra Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais, deve ser julgado pela Justiça Federal do DF. A operação investigou supostos delitos cometidos quando Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e também presidia a Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República. Os crimes apurados estão relacionados à atuação desta Câmara em processos de interesse da construtora Odebrecht. O conflito de competências chegou ao STJ porque o juízo federal da 12ª Vara do DF se declarou incompetente para o caso, alegando que a Justiça Eleitoral de Belo Horizonte já havia julgado outra ação desmembrada da mesma investigação. Mas o juízo eleitoral entendeu que não houve nenhum crime especificamente eleitoral e não aceitou a ação. Para o relator do conflito no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, a informação da denúncia de que as vantagens indevidas serviriam para financiar campanha política não justifica a reunião dos processos na Justiça Eleitoral. De acordo com o ministro, não há elementos de conexão capazes de retirar a ação do âmbito da Justiça Federal e afirmou ainda que, considerando que a ação por crime eleitoral já foi julgada, não caberia discutir a reunião dos processos por força de conexão, como é definido por súmula do STJ.